Alucinou, nós vemos aqui uma transferência de gerações, né? Eu queria posicionar a apóstola Valnice, por favor, aqui, o apóstolo Hudson, apóstolo Márcio, posicione-se assim, por favor, Ezenete, por favor, glória a Deus. E aqui, eu queria posicionar a minha, o André, o Gustavo, e aqui, e mais atrás já vem mais jovens, não é assim? E aqui, eu queria posicionar aqui o Israel, a Marine, vem Amanda, Letícia, somos apenas símbolos, símbolos diante de vocês. Sintam-se totalmente representados aqui, amém? E depois dessa transferência, nós vamos cantar, o Brasil é mais que vencedor, amém? O Brasil é mais que vencedor, amém? Aleluia! Música Vamos transferir agora para a próxima geração Música O Brasil é parte de Jesus 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 Oh, 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 oh Vamos lá, vamos lá, Glória! Mais, 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 Glória! Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de gerações, Deus de gerações, Aleluia!